Olá, bom dia, queridos. Se inscreva nesse canal, comente, esteja aí nos acompanhando. Amém, queridos? Faça uma palavra de Deus pro teu coração hoje. Tema, nossas qualidades, né? Nossas qualidades. Qual é o capítulo que eu escolhi? Jó, livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de 1 a número 8. E o que que diz aqui o texto? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas jumentas de bois e quinhentos jumentos. Também tinha muitíssima gente. Seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam de casa, uns aos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs. E comeram, e comeram, beberam com eles. Quando se estava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, Você reparou, meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Glória a Deus, queridos. Queridos, este relato bíblico, queridos, este relato bíblico nos dá a dimensão das qualidades de Jó reconhecidamente por quem escreveu e pelo próprio Senhor. Quando ele diz Jó 1.8, não há ninguém, olha como ele diz aqui, Isso aqui é tremendo. E o Senhor disse a Satanás, Você reparou, meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Então, queridos, aí o Senhor reconhece a integridade, a justiça, o temor e a obediência a Deus. Logo após as observanças sobre quem era Jó, o texto deixa claro que se tratava também de um homem que possuía o quê? Muitos rebanhos, empregados, sendo considerado o mais rico do Oriente. A ordem dessa narrativa chama a nossa atenção. Por quê? Primeiro cita as qualidades, depois descreve a riqueza. Fica evidente que, independentemente da posição social de Jó, essas boas características eram inerentes à sua condição como homem de princípio fiel a Deus. Ele era um homem de princípio e fiel a Deus. Fico a pensar, ou ler, e releio o texto, como estamos sendo reconhecidos em nossa breve passagem aqui na terra. Conforme o Salmo 90, 10, os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. O que lemos a respeito de Jó mostra que ele estava no lucro, no quesito viver intensamente. Amém? As pessoas reconheciam, em primeiro lugar, por suas qualidades, glória a Deus. Eles deixavam claro sobre quem se tratava. Se tratava de um homem íntegro. Aleluia! E quanto a você? Você e os outros, como os outros, o descreveria a você? Por aquilo que você tem ou por aquilo que você é? Meu desejo é fazer refletir sobre o seu caráter. Será que temos qualidades que podem ser reconhecidas pelas pessoas e por Deus, independentemente de nossa situação financeira? Que legado deixaremos quando partirmos? Meu desejo é que sejamos lembrados como as pessoas íntegras, como as pessoas justas e temente a Deus e que se desvia do mal. Pense nisso. Permita que o Espírito Santo desenvolva em suas vidas estas muitas e outras qualidades. Amém? Qualidades do cristão, queridos. A qualidade do cristão, aprimoradas pelo Espírito Santo, glorificarão o Criador e servirão de exemplo permanente em quem convive com ele. Amém? Nós vamos orar. Glória a Deus. Para que você reflita nisso. Pai, em nome de Jesus, toma meus ouvintes, seguidores nas tuas mãos e aquelas pessoas que não refletem sobre isso, sobre o legado que vai deixar aqui na Terra, que venham refletir. Como é que as pessoas vão falar? Será que vão falar como descrevem aqui o livro de Jó? Homem íntegro e temente a Deus que se desvia do mal. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda aqui na Terra. Ser homens e mulheres temente a Deus. Que possamos nos desviar todos os dias do mal. Que possamos fazer a coisa certa. Que possamos obedecer a tua palavra. Que possamos, meu Pai, obedecer os teus mandamentos. Que possamos andar dentro da palavra de Deus e agradar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas também. E agradar o nosso Deus. Porque se Jó fez diferença é porque ele amava. Até mais na frente, no texto, quando ele perde todas essas coisas, ele se adora, meio a sofrimento. Então, ele queria dizer ali que não era porque ele tinha uma quantidade de boas, de jumentos. Quer dizer, uma condição financeira estabelecida, uma condição financeira favorável. Não era isso que fazia ele amar a Deus. Mas ele amava a Deus pelo que Deus é. Por isso que ele disse, eu saí nudo do vento da minha mãe e voltarei. Pai, em nome de Jesus. Nos livra do mal. Que os nossos olhos ficam fitos no Senhor. Em cima da tua palavra. Que possamos andar nela. Todos os dias. Nos desviando do mal. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.